Um incêndio de grandes proporções atingiu um canavial hoje em Arasatuba. A densa fumaça prejudicou a visibilidade dos motoristas que passaram pela rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. A nuvem de fumaça assustava quem passava pela rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, na zona rural, em Arasatuba. E também chamou a atenção dos moradores de diversas áreas da cidade. Olha o tamanho do incêndio chegando em Arasatuba. Meu Deus do céu! O vento pode ter atrapalhado o trabalho do corpo de bombeiros. O fogo, que se iniciou de um dos lados da rodovia, deve ter sido levado para o outro lado por conta das fortes rajadas que só contribuíram para o aumento das chamas. O trabalho feito pelos bombeiros era para que o fogo não se alastrasse ainda mais. Além disso, os oficiais precisaram controlar o trânsito na estrada. O incêndio saiu ainda mais do controle porque atingiu uma área de plantio de cana-de-açúcar e a palha serviu de combustível para as chamas.